Já estou lido com uma bitch no meu cribo, já está sick, você está sujo, já estou limpo, yeah Com uma bitch no meu cribo, yeah, você está sujo, já estou limpo Entra nesta merda com um flow pesado, puto, eu faço obras-primas, tu és só retratos Se tu queres um bife eu faço-te um guisado, puto, se tu queres um bife eu faço-te um guisado, yeah, yeah Só quero sentar num bima, eu estou a fazer por isso, rap ainda não é vida, então eu vivo de improviso Quero o cash na minha conta, bom salário ao fim do mês, eu estou fresco e tu na lona, quero um jacuzzi para três Sim, hoje em dia vivo bem, mesmo que tenha despesas, dou-te uma nota de 100 Para encheres a despensa com comida à tua mãe, que vem pintada sobremesa, yeah, yeah Agora um gajo gasta o pipo, se não tem cornes, mas são chips, se dão próprio, se eu duvido Agora um gajo gasta o pipo, se não tem cornes, mas são chips, se dão próprio, se eu duvido Fresh, 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 hoje o game é Mad Max, ficas à seco a seu guest, estilas puras e são bués Fresh, 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 hoje o game é Mad Max, ficas à seco a seu guest, estilas puras e são bués Fresh, 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 hoje o game é Mad Max Ficas a ser com seu guest, ilas pura e são bués Fresh, 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 hoje o game é Mad Max Ficas a ser com seu guest, ilas pura e são bués Puto, pensa o que tu vais fazer Já tá chique, rest in peace, já não tens nada a dizer Com o poder das palavras, anda e eu tiro o teio Recarrego a sniper, tô tiro certeiro Contigo é sit down És com que não ladra muito Que a tua dama é bitch down Já te vês dando a chifrude 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 Vai, vai Fresh, 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 hoje o game é Mad Max Ficas a ser com seu guest, ilas pura e são bués Fresh, 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 hoje o game é Mad Max Ficas a ser com seu guest, ilas pura e são bués Fresh, 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 hoje o game é Mad Max Ficas a ser com seu guest, ilas pura e são bués Fresh, 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 hoje o game é Mad Max Ficas a ser com seu guest, ilas pura e são bués Olha